Fala galera, tudo bem com vocês? Júnior da RJR LEDs Automotivos, Fiat Toro na nossa loja Veículo já vem com DRL em LED e aí iluminação total geral em aloja na amarela, não dá né? Então a gente fez a instalação dos nossos LEDs Premium Farol Baixo, 6000K, 9000 Lumen Sistema Cambus Não acuse erro no painel, Farol de milha também, 9000 Lumen Sistema Cambus Está aí Fiat Toro, agora Full LED, combinando com DRL, 6000K, alta intensidade Para adquirir os nossos produtos, o telefone está na telinha Chama no direct, esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo